Bora pra análise com spoilers da quarta temporada da série Succession Essa série que a gente é apaixonado, olha, desde o primeiro episódio da primeira temporada A gente sempre adorou essa série aqui, inclusive tem análise da primeira temporada da série aqui no canal E agora a série virou um hit completo, tava todo mundo vibrando aqui esperando o final da série E foi agora nesse domingo, na verdade a gente tá gravando aqui horas depois do episódio ter ido ao ar Então vamos comentar tudo, já fica o aviso aí pra galera que esse vídeo é com spoilers A gente vai comentar tudo sobre o final da série Essa série da HBO que conta aqui a história de uma família ali, de um conglomerado de comunicações aqui E a disputa pela sucessão aqui dentro da empresa E sempre o que destruiu essa família aqui foi a avareza e a ganância de quererem tudo pra eles, né? E não importa quem que tá no caminho deles, eles vão fazer de tudo Seja destruindo todos os obstáculos que estão no caminho deles pra conseguir aquilo que eles querem E esse pensamento veio muito do patriarca da família que é o Logan Roy, né? Que é um cara que veio do nada ali, construiu esse império das comunicações, né? E a gente sabe que quem tem informação no mundo atual tem tudo Claro, né? Que pra construir esse império o Logan Roy acabou deixando muita coisa em segundo plano E principalmente aqui o afeto e o apego ali pela família E os quatro filhos dele, né? O Connor, o Ken, a Sheev e o Roman Eles têm uma imagem gigantesca desse pai na cabeça deles aqui Porque eles sempre cresceram vendo aquele pai como a figura mais importante do mundo Uma figura, inclusive, ameaçadora, inclusive pra eles, né? E vocês imaginem aqui que a série realmente deu essa dimensão A gente realmente enxerga como a criação que eles tiveram com esse pai aqui Teve um impacto gigantesco na vida deles É, o pai, ele era frio e distante emocionalmente E o foco na criação desses quatro filhos foi justamente Focando no sucesso ali que eles deveriam ter na vida E na questão da sucessão na empresa É, isso virou justamente uma obsessão pra todos eles, né? Porque tudo que eles faziam era justamente pensando na questão da sucessão Justamente porque o pai também estimulava muito a competição entre eles E isso foi algo que marcou eles na vida inteira, né? E eles começaram a se dar conta de que pra ter a atenção do pai deles Eles precisavam mostrar o quão parecidos eles eram com o próprio Logan Roy, né? E ao mesmo tempo eles recebiam o feedback que eles nunca eram bons o suficiente E nunca chegavam perto ali dos pés do Logan Roy É, isso deixou marcas ali na personalidade dos quatro, né? O Conor ali, por exemplo, é um cara extremamente megalomaníaco, né? Ele é fascinado por tudo ali de uma maneira exagerada É, na cabeça dele ali, ele é reverenciado por todo mundo que tá à volta dele Ele é super poderoso, ele quer ser o novo presidente dos Estados Unidos Mas ali a realidade é que em volta ele é meio que motivo de chacota Ele é uma piada pra todo mundo ali que rodeia ele É, já o Kenda é um cara que aprendeu que tudo que ele faz não tem consequências Então ele acaba agindo de maneira como se nada tivesse uma ação e reação, né? Ele, por exemplo, tirou a vida de um cara e ele lida como se nada tivesse acontecido Justamente por isso que ele fica ali afogado na culpa e no remorso Inclusive ele usou das drogas ali meio que pra fugir dessa realidade É, já o Roman, ele foi pra um lado oposto, né? Ele choca, agride ali, quebra as regras sem sentir culpa nenhuma Inclusive esse personagem é bem bizarro porque ele tem uma perversão sexual ali mal resolvida, né? E ele tem importuna todo mundo em volta dele Inclusive aquela funcionária, a Jerry, né? E ele vem como uma figura materna ali Então ele meio que tem um complexo de édipo mal resolvido E ele não consegue se relacionar de maneira saudável com as namoradas dele Justamente porque ele tem essa situação meio mal resolvida Que ele não faz questão nenhuma de esconder dos outros à volta dele E a Chewie já gosta do controle, né? Inclusive ela casou com um cara extremamente capacho Que ela consegue ele controlar, dominar totalmente E os dois eles tem uma relação extremamente tóxica e cruel entre eles E por que que esses elementos são tão importantes pra gente entender o roteiro aqui dessa série? Que justamente são esses personagens extremamente complexos Que tão aqui se digladiando e disputando o poder dentro da empresa E essa foi uma temporada extremamente bem trabalhada em termos técnicos Porque o roteiro nos mostra muito essa pegada dessa disputa Tudo no meio business, que é um assunto que eu gosto demais aqui E a maneira como a gente viu que é tratado isso É uma maneira muito bem trabalhada Aí teve reviravolta, teve um personagem traindo o outro Aí o outro traindo de volta O tempo inteiro a gente ficava nessa instabilidade do que que realmente ia acontecer Justamente por causa da complexidade desses personagens que a gente acabou de falar E o roteiro ele brilha justamente por nos mostrar essa instabilidade E ao mesmo tempo uma profundidade desses personagens Numa disputa de poder Justamente mostrando a natureza humana da forma mais bruta Aqui maquiada pela disputa de poder e pela grande riqueza ali de todos os personagens E as próprias técnicas de filmagem elas foram ficando cada vez mais imersivas aqui Com a câmera solta ali acompanhando esses personagens A gente vai acompanhando eles pelos salões ali de disputa de poder Justamente vendo a movimentação deles, a ação deles nessa disputa As locações aqui estão muito variadas também A gente vê eles viajando pelo mundo Várias reuniões em lugares diferentes A gente acompanhando muito a riqueza desse mundo que eles vivem As atuações aqui também são dignas de premiação A gente tem aquele episódio ali da morte do Logan Roy Que foi extremamente impactante pra todo mundo E a gente vê o envolvimento dos atores aqui com esse episódio Porque todos em algum momento foram realmente impactados ali A gente via quando a notícia ia chegando pra cada um deles E ao mesmo tempo eles tinham que se reconectar com os próprios sentimentos E isso foi feito de uma maneira aqui primorosa E a direção aqui também brilhou Conseguindo tirar o melhor de cada um desses atores aqui nesse momento Porque a gente realmente sentiu o impacto diferente que aquela notícia tinha em cada um deles Foi muito chocante a gente ver como cada um daqueles personagens assimilou aquela situação Vendo muito a desconstrução daquela figura gigantesca do Logan Que era visto por eles como um cara eterno, um cara inabalável, indestrutível Isso foi muito legal de ver, foi muito bonito esse episódio Eu vou dizer pra vocês né Todos os atores aqui deram um show nessa temporada Foram muitos momentos profundos pra cada um desses personagens aqui nessa temporada É, sobre o final Eu gostei bastante do final No sentido de que aquela família ela tava se destruindo por dentro Então aquele meio que era o único caminho possível Só achei um pouco inconsistente a Chive abrir mão Daquele poder que ela conseguiria de alguma forma com a família E ceder aquele poder pro Lucas e pro Tom Tendo em vista que os dois fizeram ela meio que de boba ali no final das contas né Então a tendência conhecendo a Chive ao longo dessas temporadas Seria ela obliterar esses dois aqui da jogada E sendo também que a Chive é uma personagem extremamente inteligente Extremamente racional Ela sabe que o Lucas aqui colocou o Tom naquela posição Justamente porque o Tom é um marionete, é um capacho E ele teria total controle sobre o Tom Então ela não conseguiria ter esse controle Ficar perto ali da tomada de poder Porque justamente o Tom ele seria o marionete do Lucas E mesmo a série nos mostrando que ela na hora final ali Não conseguiria ceder o poder pro Kendall Justamente pelas rusgas ali entre os irmãos Eu acho que a série inclusive trabalha isso de maneira genial No final das contas nenhum dos três ali confiava uns nos outros ali Mas ao menos o Kendall sendo o chefe da empresa Ela teria ainda algum acesso ao poder né Talvez não do jeito que ela gostaria Mas ainda seria algum protagonismo né Porque justamente a Chive ela tem essa personalidade extremamente forte Ela é uma protagonista então Ela viver a margem ali e a sombra do Tom Que agora é um cara extremamente capacho e marionete do Lucas Eu achei um pouco estranho esse aspecto aqui do final Mas o que nos incomodou não foi nem a decisão final Porque eu acho que é justamente coerente ali com tudo que a gente viu na série Aquele clima de desconfiança entre os irmãos Mas a maneira como foi construída né Porque por exemplo no dia anterior ali, na noite anterior A gente viu os irmãos meio que reatando, fazendo as fases E tomando a decisão que o Kendall seria aquele que gerenciaria a empresa a partir dali E a Chive sendo essa mulher decidida e forte No último momento voltar atrás, no último segundo Mesmo depois deles terem combinado Eu achei isso um pouquinho mal construído Até porque por mais que os irmãos ali se destruam Eles são muito dependentes emocionalmente uns dos outros né Porque é o máximo de camada de afeto e de carinho que eles conheceram ao longo da vida Mas o que me incomodou bastante também foi visualmente aquela cena da briga ali na sala transparente ali Do lado que tava rolando a votação do conselho né Porque tudo bem ali, eles tão brigando ali, eles sempre foram assim E eles não tão ligando ali se tem alguém ouvindo ou se não tem Eles sempre ficaram acima disso tudo Porque eles sempre meio que mandaram naquela empresa Mas no dia anterior eles terem reatado E tendo feito aquele combinado que o Kendall seria o chefe Pra aí eles discutirem abertamente ali, por exemplo, sobre o crime do Kendall Coisas que os outros tavam ouvindo e ainda tava rolando a votação Eu achei um pouco surreal essa situação Só essa cena que pareceu um pouco boba infantil né Mas a situação em si faz todo sentido com toda a construção de roteiro E toda a construção de personagens que a gente viu ao longo da série Porque toda a movimentação que a gente via, a disputa pelo poder internamente O próprio Logan Roy estimulava essa competição entre os personagens ali, entre os filhos dele Então eles se destruírem por causa deles mesmos faz todo sentido aqui na série Então mesmo a gente não gostando daquela pequena cena ali no final A série foi muito bem construída Foi uma série que finalizou muito bem essa história aqui Que a gente acompanhou ao longo desses últimos anos Então uma série que nos marcou bastante A gente que gosta desse tipo de drama aqui De disputa, de poder e de riqueza A gente vê esses personagens complexos ali Desfilos das suas armaduras ali Foi sensacional de acompanhar Então a nossa nota final pra temporada 4 da série Succession é 5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês Quero saber se vocês gostaram dessa temporada, não gostaram Curtiram a série no final das contas Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo aqui pro canal E... até a próxima! Música Música Legenda Adriana Zanotto